Eu nunca vi um justo ser desamparado Nem um filho de Abraão ser envergonhado Mas o povo do Senhor traz no Seu peito Um desejo de justiça, um grito preso Será que justo, ó Deus, Teu povo assim viver? Escravo humilhado, injustiçado a sofrer A dor maior que existe dentro do meu coração É crer num Deus tão grande e viver nesta situação E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu Ou se das maravilhas do passado se esqueceu Da terra do Egito o Senhor não nos tirou Pra no deserto quente padecer Estende o Teu martelo, ó Juiz grande Deus Esmaga a injustiça que assola o povo Teu Eu sei que Tu é justo, o meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa, justiça do Senhor Tua justiça é certa, justiça do Senhor Tua justiça é certa, justiça do Senhor Será que justo, ó Deus, Teu povo assim viver? Tua justiça é certa, justiça do Senhor Escravo humilhado, injustiçado a sofrer A dor maior que existe dentro do meu coração É crer num Deus tão grande e viver nesta situação E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu Ou se das maravilhas do passado se esqueceu Da terra do Egito o Senhor não nos tirou Pra no deserto quente padecer Estende o Teu martelo, ó Juiz grande Deus Esmaga a injustiça que assola o povo Teu Eu sei que Tu é justo, o meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa, justiça do Senhor Estende o Teu martelo, ó Juiz grande Deus Esmaga a injustiça que assola o povo Teu Eu sei que Tu é justo, ó Juiz grande Deus Eu sei que Tu é justo, o meu Deus nunca falhou Eu sei que Tu é justo, ó Juiz grande Deus